Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que lindeza de peça que a gente vai aprender a fazer hoje, meus amores. Esses lindos porta-pano de prato, dá pra vocês usar aí, ó, tanto na cozinha, gente, dá pra usar também até no banheiro, né? Como suporte e toalha. E o melhor é com material reciclável, tá bom? Já vou falar tudinho pra vocês, mas já se inscreve aí, deixa um joinha pra mim, compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas, tá bom, meus amores? E já deixa aí pra mim também nos comentários de qual vocês mais gostaram, por favor, se foi da rosa ou da amarela, tá bom? Eu confesso, gente, eu amo amarela e rosa e tá difícil de eu escolher uma mais bonita que a outra. Isso daqui, gente, é CD, ó, é material reciclável, né? CD, aqui, o rostinho da nossa bonequinha. E o que eu usei aqui, gente, foi lã, tá bom? Eu não tentei fazer com barbante, eu não sei se dá certo nem com outro material. Mas se alguém tentar aí, deixa nos comentários pra mim, pra ver se conseguiu, tá bom? Olha que fofura, gente, é muito linda, muito delicada. Eu vou tá falando o preço, mas eu vou fazer um vídeo específico, tá? Se vocês quiserem, claro, deixa nos comentários também se vocês querem que eu falo aí uma opinião de preço. Lã, que, gente, é muito barato, tá? Bem barato mesmo. Olha que lindeza. Gente, vai ter algum barulho de algumas crianças durante o vídeo. Vocês me perdoem, tá? Porque são meus vizinhos aqui, me perdoem mesmo. Não espero que vocês consigam fazer, porque é bem simples. É praticamente, é só encapar o CD, fazer essa parte aqui, e essa parte aqui também é bem simples. Pra fazer o cabelinho, eu expliquei pra vocês, tá? Eu usei um novelinho de 40 gramas pra fazer o cabelinho, pra ficar cheinho. Mas se vocês quiserem fazer menos cabelo, vocês usam menos linha. Mas eu expliquei direitinho aí. Qualquer dúvida, pode me perguntar aí nos comentários, tá bom, meus amores? Olha, gente, essa inspiração de trabalhar com CD, veio de uma grande youtuber aí, que faz peças lindas com CD também, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do canal dela, chama Lulu e Seus Crochês. Ela tá fazendo muitas peças também, gente, com CD. Vai lá conhecer o canal da Lulu, chama Lulu e Seus Crochês. Ela é ótima pra ensinar, tem peças lindas, vou deixar na descrição do vídeo, tá, o canal dela. Vão lá conhecer também o canal da Lulu, tá bom? Então é isso, meus amores, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Bora lá pros materiais, né, meus amores? Eu vou explicar pra vocês aqui, gente, uma coisa rápida antes da gente falar o resto dos materiais, tá? Eu usei aqui duas cores de lã pra fazer a pele e uma pra fazer o cabelo, tá? Pra fazer a pele, um desse aqui, dá pra fazer umas cinco peles. Para o cabelo, eu usei uma fechada, pra ele ficar bem assim, ó, bem gordinho, tá? Olha. Pra ele ficar bem gordinho. Aí, eu fui fazendo o quê, Silva? Como você fez? Eu vou explicar aqui agora, porque lá no vídeo eu falei, mas não falei por causa dos vizinhos, tá, vem muito barulho, gente, eu não consegui me concentrar bem. Então o que eu fui fazendo? Eu peguei a fita métrica e fui medindo de 90 em 90 centímetros e fui cortando. Cortando, cortando de 90 em 90 centímetros, tá? 90 centímetros, gente. Porque depois a gente vai... Aí, vou falar por partes, né? Depois que eu cortei tudo de 90 em 90 centímetros, aí eu coloquei na mesa, estiquei a fita métrica e cortei 80 centímetros. Eu aparei até dar 80, 82, você pode cortar também, 82 centímetros. Porque depois a gente vai dobrar e vai ficar 40 centímetros pra um lado e 40 pro outro, né? Se o 80 é porque você não cortou logo 80 de 80 em 80. Porque tem horas, gente, que ficam maior do que a outra. Aí, pra mim, igualar, eu cortei 90, coloquei na mesa, coloquei a fita e igualei. Aí, ficou 80 centímetros, tá bom? Vou explicar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem. E eu usei um fechado da cor rosa pra gente fazer o cabelinho. Explicado isso, pronto. Agora a gente vai continuar. Então, eu vou usar duas cores de lã. Essa aqui tem 40 gramas e é da marca Pinguim, tá? Vocês podem usar aí a que vocês quiserem. Pra usar com essa lã, eu usei agulha 2,5. Usei duas argolas, uma grande e uma menorzinha. Aqui no olhinho, gente, eu peguei botão mesmo, mas se você tiver olhinho, vocês podem usar. A boquinha, eu comprei, olha, vem um monte de boquinha e é uns 16 reais, mas dá pra fazer muita bonequinha. Agulha de tapeceiro, a gente vai precisar, a nossa tesourinha e, mais importante, cola quente, tá bom? E se vocês quiserem usar lacinhos e enfeitos também. Então, é isso. Bora pra nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. É bem fácil de fazer. Só essa parte que eu queria explicar pra vocês, tá bom? E se vocês quiserem fazer o cabelo mais curto, aí vocês cortam menor o tamanho, 70, 60 centímetros. Mas pra esse tamanho aqui, a gente vai cortar 90 e depois vai cortar 80, tá bom? Então, bora pra nossa videoaula. Então, bora começar. A gente peguei a minha lã aqui, que eu vou fazer o rostinho. Faço o nó inicial. Pego o nosso CD, olha. Vou começar assim. Vocês enfiam a agulha dentro do buraquinho do CD e vai lá e busca o fio. Olha. Busca o fio e traz ele aqui pra cima, tá? E aqui, faz ponto baixo. Pra prender aqui, tá vendo? Agora, gente, como a gente vai fazer? Como não tem como colocar a agulha aqui, olha. Não tem como você descer a agulha lá pra pegar o fio. Como que a gente vai fazer? Pra encapar o CD. Vocês pegam o fio que tá lá do lado de lá, tá vendo? E passa ele aqui, ó. Por dentro do CD. Aí, vocês vai pegar essa laçadinha aqui com a mão mesmo, olha. E sobe ela pra cima, tá? Olha, sobe essa laçadinha aqui pra cima e coloca na agulha, olha. É só colocar na agulha, tá vendo? Colocou na agulha? Agora, vocês puxam o fio pra ficar apertadinho, tá vendo? Enrola de novo e faz ponto baixo. Olha aí. Aí, vai encapando, olha. De novo. Fez o ponto baixo. Pega o fio que tá lá daquele lado. Empurra ele dentro desse buraquinho aqui, ó. Do meio, tá vendo? Das costas pra frente, olha. Empurra ele ali pra cá. Puxa essa laçadinha aqui pra cima, olha. Puxou aqui pra cima? Passa a agulha, olha. Enfira na agulha, tá vendo? Passa ele na agulha assim, olha. Agora, vem e puxa aqui a laçadinha que tá aqui, ó. E faz ponto baixo. Olha aí. De novo. Desculpa, gente. Minha garganta começou a ficar ruim, tá vendo? Fiz o ponto baixo e pega novamente a laçadinha lá, ó. Empurra ela aqui pra esse buraquinho. No primeiro, gente, vocês vão sentir um pouco de dificuldade pra andar rápido. Mas depois vocês acostumam, olha. Aí, olha. Tá vendo? Tô passando pelas costas da agulha. Coloca ele na agulha. Puxa essa laçadinha aqui. A que ficou. E faz ponto baixo. Tá vendo? Vai tentando aí que vocês pegam o jeito. De novo. Enfia a agulha. Olha. Busca. Enfia a agulha não. Pega a laçadinha com a mão, né? Busca o fio. E faz ponto baixo. Desculpa, gente. Tô fazendo uma coisa e falando outra, né? Olha. Enfia o fio dentro do buraquinho. Pega esse fio. E sobe ele pra cima. Aí, né? Passa ele aqui na agulha. Tá vendo? Tem que laçar ele, né? É como se você estivesse fazendo ponto normal com a agulha. Agora, pega o fio. Puxa pra lá, olha. Faz ponto baixo. De novo. Vai empurrando, olha. Aí, você já pode até ir apertando, gente. Assim, olha. Pra quê? Pra ficar bem fechadinho, tá? E é só fazer isso por todo o CD, olha. Empurra com o dedo aqui a laçadinha. Sobe essa laçadinha. Sobe essa laçadinha. Passa ela aqui na agulha, olha. Essa laçadinha. Pega o fio e puxa pra apertar, tá vendo? Agora, pega o fio lá e faz ponto baixo. Eu espero que todo mundo consiga, gente. Se vocês esqueceram como que faz, volto pro vídeo, tá? Mas é só fazer isso por toda a volta. Empurra com o dedo. Busca o fio. Laça o fio, tá vendo? E aqui, vocês, faz ponto baixo. Tá? Vai fazer assim por todo o CD. Vai ter hora que não ficar assim, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês um que tá adiantado aqui, olha. Tá bom? Ele pode ficar assim um em cima do outro, tem hora, mas não tem problema não, tá? Olha. É assim mesmo. Aí fica bem fechadinho. Eu escolho esse lado, mas o outro lado não fica tão legal, tá vendo? Que o lado direito fica mais bonito. Você pode escolher aí qualquer lado aí do CD. Mas eu gosto mais dessa aqui, que é menos, que não tem quase brilho, tá? Mas vamos fazer isso por todo o CD. Quando o seu estiver aqui no último aqui, olha. Vocês podem até ir apertando assim, pra ficar bem fechadinho. Quando estiver aqui no último, eu volto, tá? Chegando aqui ao final, gente, olha. Tá vendo? Um vai ficar assim em cima do outro, não tô pra boa não, tá? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, olha. Introduzo a minha agulha, busco o fio e aqui vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Gente, eu vou escolher o lado mais bonito pra colocar a boquinha. Então, eu vou pegar, cortar meu fio e vou começar a parte aqui do... De encaixar a nossa argola, tá bom? Então, mas se vocês quiserem continuar aqui daqui também, olha. Vocês só subir duas correntinhas e fazer, né? Descer fazendo a fita. Mas como eu quero um lugar mais bonitinho pra colocar... Agora aqui eu vou arrematar esse fio. Tá? Vai fazer uma correntinha e arrematei. Aqui vai ser onde a gente vai deixar a argolinha, tá? Eu vou vir aqui nessa parte de baixo e vou prender o meu fio em qualquer desses pontos baixos. Porque quando eu colocar a boquinha aqui, essa parte aqui eu achei que ficou mais bonitinho, olha. Então, aqui eu vou prender o meu fio em qualquer ponto aqui, tá? Olha, um ponto baixo, prendo o meu fio aqui com um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Vou prender aqui com um ponto baixo, né? E já vou fazer mais duas correntinhas, que vai contar pra mim com o meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio e já tô levando esse fio junto, olha. Já vou pro próximo ponto baixo aqui e vou fazer ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto. Ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto. Ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto, faço ponto alto. Eu vou fazer até ter nove pontos altos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no próximo, um ponto alto. Sete, no próximo, um ponto alto, oito. E no próximo, um ponto alto, nove, tá bom? Olha, fiquei com nove pontos altos. Agora aqui, a gente vai subir. Uma, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Uma, duas, três correntinhas viram. E volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá, gente? O avesso fica assim mesmo, né? O lado direito que fica mais bonito, tá? E volto fazendo ponto alto sobre ponto alto. Soltar mais fio. Ponto alto sobre... Ponto alto. Até o último ponto. Nesse último ponto alto aqui, na terceira correntinha, faço um ponto alto aqui. Olha. Volto novamente, subindo. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas viram. Laço e volto fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Então, aqui, gente, é super fácil. É só fazer ponto alto sobre ponto alto. Terminou? Sobe três correntinhas e volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Quando tiver nove carreiras de nove pontos altos, eu volto. Tem que ter nove carreiras, assim, olha. Tá? Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Aí, eu volto com vocês. Olha aí, gente. Já fiz minhas nove carreiras. Agora, aqui, vou fazer uma correntinha e vou cortar um pedaço de fio. Deixando um tamanho bom aqui, tá? Uns quarenta centímetros, porque na hora que a gente for costurar, na nossa argola, tá? Olha. Agora, aqui, gente, vocês vão arrematar esses fios, olha. E a gente vai pegar o fio rosa. Agora, gente, vocês vão pegar a lã rosa, tá? E vai cortar... Olha, eu cortei... Cada pedacinho desse aqui mede oitenta centímetros, porque não dá pra vocês verem, olha. Cada pedaço mede oitenta centímetros. Aí, porque quando a gente dobrar aqui, né, vai ficar, olha, quarenta de um lado e quarenta do outro, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a fita métrica e ir cortando de oitenta a oitenta centímetros. No meu caso aqui, eu cortei noventa centímetros, depois eu coloquei do lado a lado e cortei oitenta. Por quê? Pra ficar certinho, tá? Olha. Aí, a quantidade aqui de fio depende muito, porque na hora que vocês... Se vocês quiserem a tancinha mais grossinha, vai ficar mais grosso. Se quiser mais fino, vocês colocam menos fio, tá? A quantidade de fio aí é com vocês, olha. Então, é só cortar. É uma quantidade de fio que vocês acham que é boa, tá? No caso aqui, aqui tem oitenta centímetros. Cada fio, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Cada fio eu cortei. Cada fio aqui tem oitenta centímetros, olha. Porque quando a gente dobrar aqui no meio... Olha. Aí, a gente dobra aqui no meio, né? Fica quarenta pra um lado e quarenta pro outro, tá bom? É só cortar. E cortando. De oitenta... Eu cortei com noventa pra... E depois eu aparei as pontas. Coloquei a fita... Estiquei a fita métrica. Ó, não tem o cabelo meu aqui, gente. Estiquei a fita métrica. E coloquei... Aí cortei oitenta, oitenta, tá? Porque eu cortei noventa só pra quando... Porque elas esticam e encolhem. Então, se eu cortasse oitenta na hora que fosse ajeitar direitinho... Talvez ela estaria... Olha que linda, tem um ainda assim... Sem cortar. Pronto. Aí, vocês cortam a quantidade aí, aqui, que vocês veem que... Que tá bom pra vocês, né? Desembaraça um pouco, olha. Agora, aqui, vocês vão colocar meio a meio, tá? Coloca meio a meio. Deixa eu colocar aqui. Aqui o espaço é pequeno, gente. Eu vou colocar fora da câmera aqui pra vocês. Só coloquei meio a meio assim, olha. Colocou meio a meio. Dá uma ajeitada aqui. Olha. Dá uma ajeitadinha. Tá? Dá uma ajeitada. E vai vir aqui com um pedaço de fio... Da mesma cor rosa, tá? Tá meio a meio. Vocês pegam o mesmo pedaço de fio rosa. Enfia aqui por baixo, olha. E vai amarrar. Meio a meio, tá? Então, ficou 40 centímetros pra um lado, 40 centímetros pro outro. Vai vir aqui no meio. E vai dar um nó. Olha. Bem amarradinho. Tá? Olha aí. Amarrou bem amarradinho. Tá? Dá uma desembaraçada. Eu já coloquei ali minha cola quente pra esquentar. Tá bom? Olha. E aqui vocês vão arrumando mais, olha. Quanto mais arrumadinho tiver, gente, mais bonitinho vai ficar. Tá bom? E aqui a gente vai... Tô esperando a cola quente ali. Aí, por quê? Eu vou vir aqui no meio, olha. Tá? No meio, olha. Vocês acompanham esse ponto alto aqui do meio. Fica quatro pra um lado, quatro pro outro. E esse ponto alto aqui do meio, vocês podem até medir aqui, olha. Assim, gente. Desculpa os vizinhos ali, gente, que tá falando ali, tá? Vocês vão vir aqui no meio, olha. Tá? E a gente vai prender aqui. Tô esperando só a cola quente. Esquentar que a gente vai prender aqui no meio. Tá bom? Então, eu já volto quando a cola quente tiver quente. Voltei aqui, gente, olha. Agora, a gente vai vir aqui e vai passar a cola, tá? Tá medido certinho, olha. Passa, cola aqui. Tá? De um lado e do outro aqui, olha. No meio. Vem aqui e prega, olha. Tá? Prega aqui, olha. Tá no meio certinho, tá? Tem que acompanhar o meio aqui, olha. Pega certinho. Vou até colocar... Depois eu coloco um peso ali. Aí, agora, vocês vão vir aqui, olha. Desse lado de cá, olha. Ajeita aqui direitinho, tá? A primeira, a gente nunca sai igual a gente quer, né? Olha. Acompanhando aqui... Aqui, esse buraquinho aqui, olha. Vocês podem vir aqui, olha. Acompanhando. Pega uma fitinha rosa, olha. Da mesma cor, tá? Coloca aqui por baixo e vai lá, olha. Acompanhando aqui... O olhinho. Olhinho não, gente. Esse buraquinho aqui, olha. Aí, vocês podem até ajeitar aqui, antes de amarrar, tá? Aí, dá dois nozinhos. Vai ser onde vai colocar aquilo lá, assim, ou então, a florzinha, né? Olha. Três. Dá dois nozinhos pra ficar firme. Tá bom? Tá bom? Se vocês quiserem dar mais um nozinho, pode dar. A mesma coisa, vocês vão fazer deste lado aqui, olha. Acompanhando aqui o olhinho. Olhinho não, gente. Esse buraquinho aqui do CD, eu esqueço, não. Olha. Tá? Vocês colocam o fio. Opa. Nesse fio não. É esse aqui. Gente, eu tô com uma fome. Meu Deus do céu. Vou chegar pra cá pra vocês verem. Olha, acompanhando aqui. Esse aqui é o fio daqui de cima, aqui, gente. Olha. Aí, antes de amarrar, vocês dão uma puxadinha. Segura lá, né? Olha. Tá? Dá uma arrumadinha, assim, olha. Eu falo muito, olha, né, gente? Mas é porque... Gente, a primeira minha não ficou lá essas coisas, viu? É porque... Cada vez que a gente vai fazendo mais, melhor vai ficando. O outro, vou ter que dar uma apertadinha a mais ali, ó. Porque esse aqui ficou um pouquinho mais apertado. E vai apertando, olha. Tá bom? Então, esse outro meu aqui, desse lado aqui, eu vou dar uma apertadinha melhor. E já volto. Pronto, gente. Já deu uma apertadinha. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vai passar cola aqui também, tá? Embaixo aqui, da onde a gente deu esse nozinho, olha. Passa a cola. E volta e cola aqui no CD, tá? Apertando, olha. Cola aqui no CD. E não se preocupa que cola bem, tá? Olha. Cola. Agora vai do outro lado a mesma coisa. Gente, essa cola aqui... Eu fico toda atrapalhada com ela. Deixa eu virar aqui pra ficar melhor. E cola aqui também. Gente, é porque aqui gravando é mais difícil. Mas aí em casa, eles vão conseguir fazer mais direitinho, tá? Cola aqui também. Grudou aqui. Aí vocês apertam. Eu vou deixar grudar aqui e já volto pra gente começar a fazer a trança, tá? Secou, gente. Agora vocês dão uma arrumadinha aqui, olha. Vou colocar isso aqui pra me ajudar a fazer a trança aqui em cima, tá? Aí aqui, agora vocês dão uma ajeitada aqui nesse fio. Ainda tem uma aqui sem... Deixa eu ajeitar. Cortar aqui. Dá uma ajeitadinha, olha. Gente, na hora de trançar aí, vocês trançam bem bonitinho, mas por quê? Eu não sou muito boa com trança, não. Aí vocês separam aqui pra começar a fazer a trança, tá? Olha. Gente, não repara os vizinhos gritando ali. Olha. Aí começa, gente. A fazer a trança, tá? Aqui o ideal, se tivesse alguém pra segurar ali, né? Ficaria melhor pra não tá fazendo. Mas aqui é só vocês ir fazendo do jeito que vocês sabem. Vai trançando. Aqui o tamanho da trança é conforme vocês querem, tá? Se vocês quiserem maior, vocês trançam maior. Se quiserem menor, vai trançando menor. E vai fazendo. Tá bom? Eu vou trançar, gente, até mais ou menos... Quase no final. Aí vocês estão fazendo a mesma coisa, ó. Vocês vão trançar deste lado. E depois vai trançar deste lado aqui também, tá bom? A minha aqui eu ainda vou dar mais uma arrumadinha, gente. Porque ela não tá bem legal, não. Olha. Então, eu vou trançar aqui deste lado. Vou fazer aqui mais ou menos até aqui assim, olha. Até aqui. Eu vou dobrar assim. Uns dois. Depende do tamanho que vocês querem, tá? Aí eu vou trançar aqui e vou trançar este lado aqui também. Aí eu já volto. Voltei aqui de novo, gente. Olha. Eu fiz as duas tranças. Dei amarradinha e deixei esta parte aqui, tá? Se vocês quiserem... O tamanho da trança aqui depende muito de vocês. Agora eu tô colhando o olhinho aqui, olha. O olhinho aqui na direção deste buraquinho, tá? Pra cima um pouquinho. Embaixo aqui da franja. Aí eu tô colando aqui com cola quente, tá? Olha, passa a cola quente no botãozinho. Aí você vai na bonequinha, na mesma direção, olha aqui. Colou o outro, tá? E cola. Não tem segredo essa parte. Tá bom? Agora a boquinha, gente. A boquinha se não fazer a mesma coisa, olha. Vamos colar aqui na parte de baixo, tá bom? Cola aqui, vê o melhor lugar, né? Pra tá colando e cola a boquinha. Então eu vou colar a minha aqui, tá bom? E já volto, olha. Vocês só colar a boquinha e a gente volta pra dar continuidade, pra tá prendendo, fazendo a argolinha e tá prendendo aqui. Agora a gente vai encapar a nossa argola, tá? Vou fazer aqui meu nó inicial. Vou vir aqui na argola, vou buscar o meu fio, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, gente, para cada não. Por toda a argola, a gente vai fazer um ponto baixo. Tô levando esse fio pra... Vai junto, olha. Vou fazer ponto baixo por toda a argola, tá bom? Gente, me desculpem, ó. Só fazer ponto baixo, tá? Até encher toda a argola. Me desculpem por o barulho, meus amores, mas não teve jeito. Se eu não tivesse gravado desse jeito, não ia sair vídeo hoje. Eu sinto que eu gravei correndo. Eu fico mal com isso, porque eu quero que vocês consigam fazer. E, às vezes, quando eu não consigo gravar do jeito que eu quero, eu fico muito mal. Mas não depende só de mim, né? Dos vizinhos. É uma benção. E... Né? Eu não posso fazer nada, gente. Tipo, porque eles moram aqui também, né? Não posso brigar com eles. Voltado não falta, não. Mas eu não brigo, não. Aí é só encher aqui de pontos baixos, tá bom? Então, quando tiver aqui, ó, no último, eu vou finalizar com vocês, tá bom? Chegando aqui ao final, meus amores, ó. A gente vai vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Introduz a agulha, busco o fio. Faz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e arremata, tá? Vocês podem arrematar, puxar um fio aqui. E vou esconder esse fio aqui por alguns pontos. Arremata do jeito que vocês sabem arrematar, tá? E eu já vou pegar a nossa bonequinha aqui pra gente costurar essa argolinha aqui. Mas, bora logo, é... Encapar logo essa aqui também, né? Pra gente ganhar tempo. A gente vai fazer aqui o nó inicial. Vai vir nessa pituquinha aqui, olha, que é pequenininha. Gente, pode ser daquela outra maiorzinha, tá? Porque essa aqui eu achei que ficou mais delicada, olha. E vai encher de ponto baixo também. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E vai fazer ponto baixo por toda ela. Olha. Faz ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Enche ponto baixo. Quando chegar aqui no último, olha, enfia a agulha. Deixa eu terminar aqui com vocês, que vai ter um detalhe aqui que a gente vai fazer. Pera aí. Só encher aqui de pontos baixos. Pontos baixos. Pontos baixos. Até ficar bem cheinho. Pontos baixos. Enchou de ponto baixo? Vem no primeiro. Que fez. Faz ponto baixíssimo. E aqui, vocês vão cortar um pedacinho. Deixando assim, uns 25 centímetros. Pra gente costurar lá na nossa bonequinha, tá? Essa argolinha. Olha aí. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso com as duas argolas. Aí, eu já volto pra costurar. Olha aí, gente. Já arrematei. Agora, a gente vai vir aqui, olha. No corpinho, tá? Eu vou dobrar aqui. Assim, olha. Eu vou colocar aqui, ó. Vou pular a primeira carreira, né? Que é essa aqui, ó. A última, no caso. Mas, eu vou falar que é a primeira. A primeira, a segunda. E vou colocar aqui, mais ou menos, aqui na terceira, olha. E vou dobrar pra cá. Eu não quero virar pra namassar a minha bonequinha, tá? Pra dentro, olha. Tá vendo? Tá aqui, olha. Nessa carreira aqui, olha. Que é na terceira. Deixa eu ver. Na quarta carreira. Uma, duas, três. Na quarta carreira. Eu vou pegar a costura na quarta carreira, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui o meu... A minha linha na árvore. Olha. Coloquei a minha linha na agulha. Agora, eu venho aqui, ó. Coloco onde eu falei pra vocês, né? Pulo a primeira, a segunda. Aqui, mais ou menos, aqui, ó. Na terceira, eu coloco assim e dobro, olha. Aí, eu já vou pegar aqui pela quarta. E aqui, eu só vim costurando, gente, olha. Vim costurando. Se vocês quiserem pegando a argola, pode ser também. Mas, se vocês não quiserem, tá? Vocês podem ir costurando assim, normal. E só vim costurando. Pra prender a argola aqui, olha. Eu não tenho segredo. Olha. Vim costurando. Costurando. E eu só vim costurando aqui a argola na alcinha. Opa. Saiu aqui. Mas, aqui, é só vocês costurar, costurar. Chegou aqui no último. Aí, vocês costuram uns pontinhos e arrematam o fio, tá? Já vai tá preso, já. Pronto, gente, eu costurei. Agora, a gente vai costurar aqui, olha. Esse daqui. Aqui, olha. Tá vendo? Aqui no meio da cabecinha aqui, ó. Bem onde tá aquela marcação. Aqui no meio. Tá bom? A gente vai costurar. Então, eu já coloquei aqui na... A agulha, né? Na minha bonequinha. E a gente vai pegando aqui, olha. Um ponto daqui. Bem aqui no meio, ó. Porém, é aqui no ponto branco, tá? No branco não. Na cor da pele aqui. No CD, né? Olha. Aqui no CD. Aí, vocês têm que ir costurando aqui essa argolinha, olha. Um ponto aqui. Aí, vai no próximo ponto aqui da frente, olha. Enfia aqui e enfia aqui na... Na nossa argolinha, tá? Olha, vai dando uns pontos pra prender. Gente, é porque gravando sempre é mais difícil pra mostrar pra vocês, porque... Sempre tem um suporte que a gente usa pra gravar, né? Aí, ele limita muito o que a gente tem que fazer aqui, olha. Mas, em casa, vai ser mais fácil. Aí, você vai pegando um ponto da argolinha... E vai pegando aqui um ponto aqui da cabecinha da... Da nossa bonequinha, olha. E vai costurando, tá? Dá uns pontinhos. Olha, tá vendo? Vai dando uns pontinhos aqui que fica bonitinho. Então, eu vou finalizar a minha aqui. Terminar de fazer uns pontos e arrematar. E já volto com vocês, tá? Agora, chegou a melhor hora, gente. A gente tá enfeitando aqui, olha. Se vocês quiserem fazer essa florzinha, essa florzinha é bem fácil, olha. Tá vendo? Ela é feita aqui com o anel mágico, né? Ou então, argolinhas. Aí, eu fiz seis espacinhos de duas correntinhas. Eu faço subir, né? Cinco correntinhas, um ponto alto. Aí, eu fiz duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto até ter seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu corto o fio amarelo, pego o fio rosa. E faço um ponto baixo, duas correntinhas. E faço seis pontos altos em completo. No sexto, eu fecho tudo junto, tá? Aí, eu faço duas correntinhas novamente. Venho no mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Passo pra próxima, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. E faço seis pontos altos em completo. No sexto, eu fecho todos os seis. Aí, eu faço duas correntinhas, um ponto baixo na mesma pétala. Olha aí, ó. Se vocês não conseguirem fazer, vocês me falam depois que eu faço uma videoaula e deixo pra vocês, tá? E aqui é a melhor hora, gente. Olha, aqui eu vou colocar lacinho, tá? Que essa aqui já encomenda já, e minha irmã quer lacinho, aqui em cima. Olha, nessas marcações aqui, tá bom? Aí, vocês podem usar o que quiser aqui pra enfeitar. O que vai dar aqui a beleza da nossa bonequinha são esses enfeites. Agora, aqui a florzinha também, vocês vão colar. Olha, aqui no meio, tá? Aí, vocês colam, dá uma apertadinha assim, olha. Tá bom? Então, eu vou colar aqui a próxima. E já mostro o resultado pra vocês. Olha aí, meus amores, já tá pronta, tá bom? Olha como que lindo que ficou. Esse rosa aqui, ele é mais forte. Esse amarelo também, mas quase não dá pra aparecer na câmera. Mas fica um luxo, olha, gente, que graça. Tá bom? Foi feita a mesma técnica, mas vocês podem ver que elas parecem um pouquinho diferentes o rostinho, né? Mas é porque a beleza do artesanato tá nisso, gente. Cada peça fica com o seu jeitinho, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aí um joinha pra mim, tá bom? Compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas. E até a próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula, se você quiser.